Aí galera, boa tarde, estamos chegando aqui novamente em São Mateus do Sul, no estado do Paraná Estava escutando aqui os hinos, acho bonito esse hino da Pátria Bonita né, acho bonitina, eu acho uma dos hinos mais bonitina Estamos chegando aqui, hoje são meio dia e 28 Medi 28, 18 graus, dia 5 de setembro Estamos próximo aqui, entrando na cidade de São Mateus Muito bonito né Cantei muito, bom, praticamente boa parte da minha vida foi militarismo né Então não tem porque não conhecer Cadê a galera do São Mateus? Não aparece um aí rapaz Depois que eu saio daqui a galera fica, pô você passou lá Jair Mas vou registrar e deixar filmado, deixar filmado Por aqui, opa, estamos chegando, vamos pra casa Pensa a vontade de chegar em casa, relaxar, ficar estiradão no sofá Eita coisa boa, é bonito hein Bonito o Volvo também Mateus dois com uma cajetada só Não fica pra trás não, escolhendo a 380 aí Ó o pretão aí ó, chique Meio dia 28 Dia 28, viu o homem falando ali Cidade de São Mateus Do Sul Do Sul Do Paraná Tá dizendo O que que foi que eu falei No outro vídeo que eu fiz aqui Que me corrigiram Não lembro o que que foi que eu falei que me corrigiram Hoje tá nublado galera, tá ruim de fazer vídeo aí O vídeo fica muito escuro A igreja lá em cima Essa igreja aqui é muito bonita Eu nunca entrei lá, mas Meu pinhado, o irmão dele Casaram aí, parece E... Dizem que essa igreja é magnífica, bolhão As pessoas vêm de todas as regiões aí Marcam casamentos aí Pra ser feito aí Porque é muito bonito hein Essa igreja aí, show de bola Patrimônio aí Parque do Iguaçu Que tem um parquinho É do Rio, né Que fica na virada do Rio Um amigo meu aí que comentou Que tem um... Um chalézinho aí perto do Rio Claro Aí por aqui, sabe Em São Mateus Não sei onde que foi que ele falou aí É um chato de ir embora também, ó Final de semana Tá nublado Não sei se tá bom a imagem aí, galera Dá uma comentada pra mim aí Se o áudio tá bom Se a imagem não tá quadriculada Se tá bom Porque eu não... No celular não dá pra saber muito bem Eu tô gravando aí com o celular, né Então... Tô gravando em 1920x1080... 60 quadros É pra ficar aí mais de boa Uma tela grande Ô carguinha nojenta essa carguinha É um papelão rápido Tem que sair pra tomar, rapaz O pessoal não cuida muito Porque é papelão E entra moendo nessas curvas aí Os caras já se arrebentam, viu Assim, ó Então como eu tava falando Tô gravando ele em 60 quadros 1920x1080 pixels E... 60 frames Quadro É pra ficar uma imagem boa Se eu gravar em 4K Pouca jeito vai conseguir assistir, né Porque é muito pesada Valeu galera Um abraço, tudo bom? Sou o Matheus do Sul Um abraço, daqui a pouquinho tamo em casa, hein Tchau